Puro da porra! Pega a altitude, animal! Vamos quitar de carro, meu irmão. O que que eu fiz de errado? Levanta essa merda! Não pode! Se levantar, toma de todo mundo! Meu Deus! Olha o caminhão aí, Vitor! Olha o caminhão aí, Vitor! Eu não tenho bola, não! Desce, Vitor! Desce! Puta puta! Burro! Burro! Burro!